Isso aí meus amores, a Renatinha aqui, a chapa por aqui tá aqui Renatinha está no Arraiá, Arraiá Thai Fight Goiânia Goiás É uma edição especial, Renatinha tá aqui com ele Que a Renatinha recorda bem dessa tattoo, já tá ficando um garoto Renatinho online Ele que tá aqui ao meu lado, que acabou de vencer um combate, é o Yuri Yuri RC, que lutou categoria 67kg Da equipe Yamaguchi do 120, o cara Olha só meus amores, que joelhos Agora conta pra Renatinha, esse nariz tangrando, meu Deus O negócio foi feio, gente, pensa uma luta de trocação Conta disso pra Renatinha, vai Fui muito cansativo, mas deu certo Escutei meu professor e ganhei a luta Você teve domínio da luta logo no primeiro round? Ou você esperou um pouquinho aí acontecendo e sentindo de acordo com o que o jogo foi virando pra você? Fala sobre isso com a Renatinha Fui esperando, fui estudando no primeiro round dele Segundo round eu peguei ele no cringe e acertei o joelho dele, ele sentiu e eu continuei matando com o joelho nele Renatinha adora perguntar quando vê esses lutão assim Eu sempre pergunto assim, é o coxixo cá entre nós Sabe aquele papo que fala que o gelo tá esperando em casa? Qual é o órgão do seu corpo que o gelo já tá esperando? Que entrou o golpe do adversário? Nenhum, dessa vez nenhum Nadinha? Nenhum Você tá firme e forte? Firme e forte Blindado? Blindado Por isso dessa tatuagem do seu filho que te blinda? Isso Que ele é a sua maior motivação pra estar aqui? Esse e minha mulher também Olha que coisa mais linda, hoje tem! Deixa a Renatinha falar com o 120 Tudo bem 120? Tudo jóia Renatinha E aí você de novo aqui hein cara? Mais uma vez e isso mostra que nosso trabalho tá dando frutos né? E só agradecer a Deus primeiramente e depois agradecer aí a todos os organizadores do evento e você também né? Que tá fazendo essa mídia fantástica sobre os atletas Até que a morte nos separe Até que a morte nos separe Até que o Renatinha tá aqui pessoal Estamos aqui no canal da Renatinha online de bengalinha Mas vamos junto até Junto até o final né? Até o fim! 120, brincadeiras à parte Conta pra Renatinha aí dos bastidores de vocês, dos treinos Como é que ele lá nos sparrings de vocês Fala sobre esse atleta também Pra galera que tá vendo aqui, conhecendo um pouquinho Então o Yuri é um cara duro né? Um cara que absorve vinho em pancada Ele não recoa muito fácil né? E é um cara que tem muita contundência na mão, na perna Então é um cara que é strike Ele vai pra trocar porrada e vai pra local de teatro Pode ter certeza E quem viu, viu E quem viu, viu Então pronto Meus amores A Renatinha vai deixar o microfone aqui ao meio Sabadou E você ganhou Dá aquele grito de alegria e de libertação Vai! Bora lá Yamaguchi Yamaguchi É Yamaguchi Daqui a pouquinho Mais a Renatinha pra você Direto aqui do canal do Youtube